2 horas e 6 minutos, eu não vou nem perder tempo, antes da gente passar para o assunto dessa entrevista aqui que vai ser sobre câncer de mama, os serviços públicos que estão sendo oferecidos nesse mês especial que é outubro rosa, tenho aqui duas convidadas especiais aqui que tem tudo para falar a respeito dessa situação, como que o governo do estado se preparou para oferecer para você que precisa os serviços que estão à disposição do sistema único aqui no estado do Acre. Mas antes disso, vou falar para você que me assiste, vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel, a Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado todo murado com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores, pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali próximo à sede da Polícia Federal. Aperta o biloto aí, dá lá. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida, parre monitorado 24 horas, com muro de segurança e para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau, inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP, viver bem e com segurança, só no Reserva Amazônia. Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214-1000, 3214-1000. IP, empreendimentos, há mais de 40 anos realizando sonhos por aqui. Bom, o assunto agora é saúde pública e eu não vou nem perder tempo, não é? Vamos chamar, puxa pra cá, Laércio. Aqui, mais próximo a mim, a Liliane. É isso, Liliane. Seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. E ali, já é mais conhecida do Gazeta Entrevista, já esteve por aqui, né, Karina? Já sim, tá. Bom, Outubro Rosa, o que nós temos a dizer a respeito desse período? Então, primeiramente, né, agradecer a oportunidade, né, do seu espaço pra gente poder demonstrar as nossas ações, né, os nossos serviços hoje que estão contemplados dentro do nosso estado. Como, né, mundialmente nesse mês a nossa intenção é enfatizar, né, a prevenção ao câncer de mama, a gente quer, né, convidar as nossas mulheres a melhorar essa prevenção, né, a enfatizar a importância desse câncer, ser prevenido, né, ser diagnosticado, a gente melhorar a nossa... A mulher, Karina, tá entendendo isso? A importância da prevenção? Sim, nós ainda temos, né, com os nossos índices um pouco baixos, apesar dessa ação, ela contemplar todos os níveis, né. A mulher hoje, dentro do nosso estado, ela tem todo o tratamento, desde o diagnóstico, né, até a própria cura, né, o tratamento e a cura. Só que as nossas ações, elas têm que partir da atenção primária, né, que é o nosso foco, que é a prevenção, que é a ideia da campanha, é justamente enfatizar hoje os exames de rotina pra essa mulher, e depois ela ter esse acesso ainda na rede, que é o que contempla a média e a alta complexidade, né. Tanto que essa é, hoje, né, uma das nossas parceiras que está dentro do estado, no nosso serviço, que é a média complexidade, onde a gente faz esse diagnóstico, né, e, se possível, né, não levar essa mulher pro tratamento na alta complexidade. Então, essa é a nossa intenção. Ô, Karina, é, o, a mulher, é, formar uma mulher, é, no que se refere à saúde, é, a busca por tratamento de saúde na menina, que vai crescendo, ela vai muito mais ao médico do que nós, homens, né. Nós, homens, vamos ao médico quando, quando é o jeito mesmo. Isso é muito ruim. Mas, o outubro rosa, me parece ser uma demonstração de que, mesmo a mulher, sendo, tendo essa formação de buscar mais o médico e tudo, ainda assim é um problema. Eu queria saber como é que estão, você tem algum número, assim, que mostre que a gente precisa ficar preocupado e atento no que se refere a câncer de mama? Como é que o Acre está? Tá, então, o câncer de mama, ele é o câncer que mais acomete mulheres no Brasil, né, ele é o câncer que mais é notificado. Diferente no Acre, nós temos como primeiro câncer o câncer de colo de útero. Então, nós temos esses dois cânceres, né, câncer de mama e câncer de colo de útero como um foco das ações de saúde. Quando a gente fala de prevenção, é uma coisa que acho que todo mundo já ouviu. Eu tenho que prevenir, é melhor do que remediar. Quanto antes eu faço um diagnóstico, maior a chance de cura. E é nessa lógica que a gente vem buscando parceiros como você para fazer essa divulgação e destacar essa importância que tem de eu fazer um exame preventivo. Quando eu falo de prevenção, e que você coloca, né, o homem só busca o serviço quando está sentindo alguma coisa. A gente tem vivenciado dentro dos serviços de saúde essa mesma realidade com as mulheres. Elas só buscam o serviço de saúde quando elas já estão sentindo alguma coisa. Elas estão assim também, né? E é essa a nossa preocupação como serviço. Porque o exame de mamografia, que é um exame amplamente divulgado, é o exame padrão ouro hoje para detecção precoce, ele tem que ser feito todo ano independente de eu sentir alguma coisa ou não. O PCCU, o famoso Papa Nicolau, ele tem que ser feito todos os anos, independente de eu ter algum sintoma ou não. Eu, mulher, iniciei vida sexual ativa, eu já devo iniciar o acompanhamento na unidade de saúde mais próxima da minha casa. Eu não preciso rodar o Estado para fazer o atendimento. Toda unidade básica de saúde, o postinho, como a gente fala comumente, ele tem um profissional que pode fazer a coleta do PCCU e ele pode agendar a mamografia para as mulheres a partir de 40 anos. Bom, então, como o nosso tempo está curto, eu queria saber o seguinte, eu estou, a minha mãe está assistindo ao Gazeta Entrevista lá em Manoel Urbano. Certo. Como é que ela pode fazer para poder acessar os serviços, Liliane? Não sei se você, Karina ou Liliane, enfim. Sim, sim. Hoje, a nossa porta de entrada é a atenção primária de saúde. É o postinho que ela falou, né? Isso, hoje são as nossas unidades. Então, ela vai, como responsável por essa ordenação do serviço, ela vai proporcionar esses exames de prevenção, de rastreamento. Se aconteceu alguma alteração, ela vai encaminhar para a nossa média e alta complexidade, que hoje é o nosso serviço dentro do Estado. É o nosso papel, né? É proporcionar essa média e alta complexidade dentro da rede para a mulher. Então, a nossa intenção realmente, e isso, né? Já te agradecendo desde então, é enfatizar para a mulher que essa prevenção, ela não é para acontecer somente no mês de outubro. Sim, é verdade. Isso, o nosso tema esse ano é justamente outubro, outubro rosa é todo dia. Então, que a gente aproveita, né? Esse momento de conscientização, de campanha, para trazer essa mulher para a unidade, porém, ela tem acesso a isso o ano inteiro. Então, né? A gente quer realmente trazer essa conscientização, né? Como a colega colocou, os nossos números aqui no Acre, por isso que a gente disponibiliza também o exame de preventivo, geralmente nas campanhas, porque os nossos índices ainda estão altos. A proporção de casos para óbito ainda é alta no câncer de colo. Câncer de colo de útero. No câncer de colo. Eu estou com um dado agora de último de agosto, dos nossos casos que nós temos, 26 diagnosticados até agora, 20 óbitos até o momento. Então, a proporção ainda está muito alta no câncer de colo. Se a gente fosse buscar, Karina, uma explicação para que o colo de útero por aqui tenha esse retrato. Olha, o Acre é o lugar onde há maior taxa de feminicídios, maior número de casos de violências domésticas. Então, assim, o que isso tem a ver com o câncer de colo de útero? Bom, o ambiente é um ambiente machista, percebe? E aí eu queria saber se existe alguma relação do nosso comportamento enquanto macho alfa de dificultar a ida da mulher para fazer o exame de Papa Nicolau, PCC. Existe relação? Você tocou num ponto fundamental de uma prática que a gente vivencia. A gente faz uma campanha voltada para as mulheres, para que a mulher procure o serviço de saúde. E a gente lá no SECOM, que é um centro de referência, a gente ainda vivencia situações na qual a mulher chega com um câncer de colo de útero avançado, com um câncer de mama avançado para o diagnóstico, tardio, porque ela não foi buscar o serviço de prevenção impedida pelo companheiro. Ela fala isso? Ela verbaliza isso? Ela fala isso. É uma realidade que a gente vivencia dentro do serviço de saúde. Então, a gente pode aproveitar também para dizer não só para as mulheres, para falar com os homens. Maridos, pais, irmãos, primos, cunhados, vizinhos, colegas de trabalho, incentivem a mulher a procurar o serviço de saúde. Seja um companheiro, um incentivador para que ela faça o exame de prevenção. Não dá para criminalizar uma postura dessa, não é? Seria um sonho. Criminalizar uma postura, não é? Seria um sonho. Porque o câncer está na mulher. A mulher vai morrer se ela não tratar, não é? Exato. Daria para criminalizar isso aí. Se tivesse alguém disposto a mexer nesse vespeiro, olha, o nosso tempo acabou, queria agradecer, a participação de vocês aqui e a vinda de vocês aqui no Gazeta Entrevista. Obrigada, Itália. Obrigada. Espero que o Outubro Rosa, pode ser até uma nova entrevista com vocês, para a gente fazer um balanço. Sim, sim. Pode até falar com a Roberta, já deixar isso pré-agendado. A nossa abertura é amanhã, viu? No Centro de Convenções da UFA, que vai ser a nossa abertura oficial. Que horas vai ser? Oito horas no Centro de Convenções da UFA, que é a nossa abertura oficial da campanha Outubro Rosa. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigada. Bom trabalho para todos vocês. E assim nós terminamos o Gazeta Entrevista de hoje, lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Bom final de semana. Até segunda-feira. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.